Vou viajar pelo país Te mostrar as belezas da natureza em si Vou caminhar, ficar feliz Com os desenhos que as nuvens parecem transmitir Eu vou viajar, vou caminhar Vou viver vendo a vida passar Sentir o vento soprar nas esquinas E a brisa leva pensamentos pelo ar Vou viajar pelo país Vou rodar os caminhos que Deus me permitir E quando a noite cair Surgirão as estrelas aos meus olhos reluzir Vou viajar pelo país Desbravar as barreiras do mundo Vou partir Me aventurar por aí Descobrir meu destino, meus sonhos perseguir Eu vou viajar Vou caminhar Vou viver vendo a vida passar Sentir o vento soprar nas esquinas E a brisa leva pensamentos pelo ar Eu vou viajar 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 Eu vou viajar